Ai, meu Deus! Tati e Tom estão com altas expectativas sobre os matches. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Só acertou a goiabada. Nossa, amor, isso aqui, ó. Eu sei, mas, ó... Falando pra você, Melancia, desde o começo do programa, desde o começo. Sim, amor, mas você não queria fazer o suco, ó. A gente ama abacaxi. Enfim. A gente perdeu só por um. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha o tamanho, a diferença. Olha o tamanho. Se tivesse outro desse, olha o tamanho que ia ficar. Eu falei pra você de feijão. Ó, feijão. Galinha com feijão. Galinha com feijão. Não, amor. Feijão é ferro, ó. A gente vai fazer em salpado. Sabe que eu não como feijão? Você sabe que eu não como feijão. Você come feijão, sim. Não como feijão. Você falou que eu não como feijoada. Feijão você come. É isso. Ficamos com doce. Bom, o que deu o match aí foi a goiabada. Sei que a Tati gosta de doce, eu também gosto de doce. A gente não vive sem doce. Então, esse daí foi batata. Fica tanto a melancia. Aí eu fiquei pensando... Fiquei entre o abacaxi e a melancia. Até eu falei, hein? Eu falei, ó, eu tô muito... Aí eu falei, poxa, a gente já comeu o abacaxi lá no Cinco Estrelas. Mas daí você ia fazer de novo? Melancia, melancia tão grande. Certo é certo, né? Quase peguei o abacaxi. Hã? Mas era muito pequeno. Não dava para a contrária. Hã? Ué, nem me mostra. Quero nem olhar. Quero nem olhar isso daí. Por quê? Ué, que vou ficar com vontade. Ah, sim. Não vou poder comer. Sitania foi pouca. Quê? Sitania foi pouca. Quê? A sitania foi pouca. Foi pouca. Porque eu... Eu imaginaria que você escolheria feijão pra... Por exemplo, a gente queria comer um ensapado da galinha. Outro dia a gente come feijão, entendeu? Um dia que você seja fraco. Porque isso aqui tem calça, entendeu? Tem força, tem ferro, tem tudo. Feijão, a gente tá sem comer feijão faz um século. Errei no feijão, você errou na melancia. Eu acho que a conexão foi até forte. Porque esse impasse do abacaxi e da melancia, se a gente não discutisse, se fosse tudo normal. Então, foi bom ter esses impasses, que a gente vai se conhecendo mais ainda os gostos, né? Trocando, conversando. A frustração foi grande. Só não é maior que a fome que eles estão sentindo. Será que Júlio e Felipe vão se dar melhor? Tava com muita fome quando foi... Eu tô com muita fome. Sei não, hein? Tá enxergando uma banana. Então, a banana a gente vai comer. Para! E eu, nossa, eu tenho banana também, então a banana já deu certo. Alguma coisa já deu, né? Aí eu fiquei muito feliz. Deixa eu ver. Ué, calma. Deixa eu ver, eu tô curiosa. Um, dois, três e... Ai, amor! Por quê? Por que tu não pegou a linguiça que tu gosta? Por que tu não pegou a linguiça? Mas, amor... Amor, a linguiça... A carne alimenta mais. Que carne, Felipe? Quanto que a gente come carne seca? Pensei fazendo espeto, era maior. Linguiça no espeto não é melhor? Melhor, mas não nutre tanto. Valeu, mas a gente tem batata e tem banana. Então, chegando mais próximo, eu vi que tinha banana e tinha batata. Então, para mim, já ficou muito bom. Pena que não deu a carne. Nem a linguiça. Nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito. Mas a gente tá evoluindo, acho que de uma forma positiva. Eu queria... Cara, linguiça assada com batata no espeto. Tu tem noção do que ia ficar bom? Eu não pensei nesse prato. Linguiça assada com batata. Tá bom. Nesse item é hot chain. Carne seca. Olha o tamanho dessa carne. Quando que a gente faz carne seca? É maior que a linguiça. Mas ia ter duas linguiças. Dando match nesses dois alimentos, a gente acha que a gente tá quase 100% na sintonia. Quase 100% sintonizado aí com match.